E aí, galera, vou fazer pra vocês uma demonstração aqui, né, um tipo de treinamento que eu faço muito aqui, além de caminhar, pra lá e pra cá duas horas, tá em média uns 10 quilômetros, tá em cima na areia pesada. Hoje a areia tá muito molhada, o mar subiu muito, pra galera, a lei é fofa, tem foca aqui, é um exercício legal, é esse exercício de movimento de futebol de campo, entendeu? Movimento de quarto zagueiro e de meio campo, então vamos ver agora como é que rala essa galera aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.